Salve, salve galerinha, beleza? Tudo bem com vocês? Mapontes aqui na Armani chegando para trazer mais vídeo de localizações diárias do evento dos traficantes Ganvan e Baú do Naufrágio para a data de hoje, dia 26 de julho, galerinha. Vamos conversar aí com a Ganvan na data de hoje. Se aí você chegar nessa localização que eu vou mostrar agora e você não encontrar a Ganvan, galera, tudo bem. Vou deixar aqui no card o vídeo de ontem ou no final do vídeo. É só você ir no vídeo de ontem que provavelmente vai estar lá, beleza? A Ganvan, galera, na data de hoje, ela está localizada aqui nessa parte aqui de cima, só você vir aqui, bem por aqui, assim, que você já vai estar vendo ela por aqui, tá? Então só vamos chegar aqui, vamos pegar um teleporte para cá, ó, tá? Você pode vir aqui e escolher uma corrida, essas corridas. No caso, eu vou pegar essa corrida aqui que está mais perto. Vou clicar em iniciar serviço, vou dar um OK, né? E vou ficar clicando com o botão de mira aí para estar cancelando essa corrida que eu escolhi. Beleza? Cancelei o serviço, dou um sim e pronto, mano. Eu já vou ser teletransportado para aquele local ali bem rapidinho e fácil desse jeito. Para você ativar ali as corridas, mano, é só você ir no interativo, tá? E colocar ícones do mapa. Beleza, chegando aqui, já estou mais próximo aí da localização. Ela está ali dentro, tá? Vou pegar aqui meu carro, cadê aqui o carro? Meu carro está aqui, já apareceu um outro carro ali. Então vou vir aqui, ó, pegar meu carro. Já sei onde que ela está, ela está ali naquele posto de gasolina, provavelmente. Deixa eu só verificar se ela está ali mesmo. Ó, você vai vir aqui, deu um ícone ali de outro carro. Eita, nossa. Eu estou fulgando o cara, vou olhar para o mapa ali. Ó, ela é para estar aqui, cara, tá? Ó, tá vendo? Ela vai estar bem aqui, ó. Como eu estou nessa sessão aqui e ela não apareceu, aquilo que eu falei, tá? Então o que eu vou fazer agora? Eu vou só trocar de sessão, que é mais certo ela aparecer. Se você chegar aqui no local e ela não estiver, você vai encontrar a nova sessão, beleza? Entra numa sessão de apenas por convite, que é mais fácil, que aí você vai conseguir fazer todas as vendas. Você vai conseguir achar as localizações da Gavan, do baú do naufrágio. Tudo bem facinho. Se você entrar em uma sessão por convite, é melhor que ninguém vai ficar te perturbando. Pronto, ó lá. Ela agora apareceu, viu? É simples, mano. Se eu só você trocar de sessão, ela aparece na hora, beleza? Só que eu perdi aquele evento do carro que tinha ali atrás, mas não tem problema não, ó. Prontinho. Hoje é o último dia pra você comprar aí a Hale Gun, ou o canhão elétrico, né, que vai estar aqui, ó. Prontinho, ó. Tá aqui a Gavan de hoje, ó. Hoje é o último dia, porque amanhã já tem atualização e amanhã ela muda, tá? Amanhã não vai estar mais ela aqui e vai ter outras armas. Hoje, por enquanto, a gente ainda tem aqui o canhão elétrico e a carabina pra você comprar, tá? Amanhã já vai mudar e a gente vai ver amanhã quais armas vão vir. E agora vamos pra localização do primeiro traficante pra data de hoje, 25 de julho. Levinha chegando aqui já no local, ele tá localizado aqui próximo à casa do Michael, tá? Só você abrir aqui o mapa, vou estar mostrando aqui pra vocês, ó. Então, ele vai estar localizado aqui, o primeiro traficante. Vou fazer os vídeos, mano, vai estar na noite aqui no evento aqui do GTA, mas não tem problema, né, mano? Vocês aí sabem onde que é a localização. Então, mostrei aí no mapa, é só você vir aqui atrás, ó. Ele vai estar aqui atrás, aqui perto desses banheiros aqui. Esse aqui é o primeiro traficante que você vai estar vendendo aí seus produtos pra ele. É um mano que tá ali, mano, só cheirando ali, fumando uma marihuanazinha ali. Beleza, vamos pro segundo localização. Já deixa aquele like, não, pra fortalecer. Tamo junto aí, nós, bora lá. Já o segundo traficante, galera, ele tá aqui, escondido aqui. Eu vou quebrar por aqui mesmo. Ele tá ali naquela casinha ali. Vamos chegar ali já junto com o dele aqui. Ó, esse carinha aqui, tá? Esse aqui é o segundo traficante. Vou estar abrindo aqui o mapa e mostrando pra vocês, ó. Esse carinha aqui tá parado aqui. Abrindo aqui o mapa. Ele tá próximo aqui, ó. Próxima faculdade, que é o estádio aqui. Estádio não, é o teatro, né? Acho que é tipo um teatro aqui ali, mano. Você pode localizar ele também através dessas corridas que tem aqui próximo. Por exemplo, essa aqui é a rabo quente número 4, número 6, aliás, né? Você vai estar aí perto. E também tem essa aqui também. Aqui é o paraquedismo 27, beleza? Então, aqui perto você vai estar localizando aí o traficante, beleza? Ele tá aqui, ó. Deixa eu abrir o mapa certinho. Pra vocês não se perderem aí e localizar ele facinho, beleza? Então, esse é o segundo traficante. E, claro, mano, compensa se você vender seus produtos pra ele, beleza? Do que você vender direto lá do esquema. Bora que bora. E bora pra terceira localização e depois a localização aí do bolo do Nauprágio. Só bora. E o último traficante, galera, tá aqui perto do Mar Alamo, né? Ele já apareceu aqui nessa semana e tá aparecendo de novo aqui. Semana passada ele apareceu duas vezes e agora apareceu. Já começou uma vez a aparecer aqui, ó. Tá aí dentro, tá? Aqui dentro do trenzinho ali, ó. Aqui você vai estar encontrando ele. Esse senhorzinho aqui também tá puxando fuminho aqui, ó. Fuminho nervoso, é o carequinha aí. A localização tá aqui, tá? Você pode pegar aqui próximo aqui ao Mar Alamo, que é essa Bahia Zona aqui. Você pode vir aqui próximo a essa loja aqui, ó. Porque a loja... Mano, não sei porque que meu menu tem hora que ele desaparece quando começou o meu teleporte. Tá vendo? Não aparece o menu ali. Mas é uma loja que tem bem aqui, tá? Ou você pode fazer também através aqui desses eventos, né? Corridas que tem aqui, ó. Corrida W Kart Land, essa aqui. Tem essa outra corrida aqui. Você pode fazer o teleporte tudo pra cá. Beleza? Então é isso. E bora agora pra localização... Eita! Bora agora pra localização do baú do Naufrágil. Simbora. Bora lá. E o baú do Naufrágil, galera, tá aqui próximo a esse bunker, tá? No caso aqui é o meu bunker, né? Que eu tenho ele comprado aqui. Vou mostrar aqui pra vocês aqui no mapa. Tá? Ele tá aqui próximo a esse bunker. Ou próximo aqui a essa lojas aqui, tá? Mas precisamente, ó... Deixa eu abrir bem aqui. Você vem por aqui ou por aqui, que seja. Tem um bunker bem aqui. Você pode pegar também esse evento aqui pra você vir. Que é a corrida viagem de negócios. Corrida terrestre, beleza? De chumache. E você vem. Chego aqui no bunker. É só você descer por aqui, tá? Vem aqui nessas pedras aqui, ó. Vai tá aqui, ó. O barco aqui já tudo quebrado aqui. Só você dar a volta por aqui, ó. Vou até pôr o carro aqui pra iluminar. Pra vocês verem. Opa! Vou pôr o farol alto aqui. Deixa eu ligar aqui o carro aqui. Você sabe o que dá pra fazer isso aqui no menu interativo. Você vem aqui em... Funções remotas do veículo. E você liga aqui o motor. Aí ele é automaticamente a liga ali o farol. Você pode deixar aqui desligado. Ligado. Você pode ligar os neons também do carro. Caso tiver neons, você pode deixar ligado. Pode ligar o rádio. Entendeu? Bem bacana esse menu aqui, mano. Da hora. E aí você consegue iluminar aí. Se você quiser fazer umas fotoszinhas bacanas também. Você consegue fazer. Olha aí que legal. Esse fica com a luz aberta ali no fundo. Da hora, né? Bem, bora lá, galera. Vamos pegar aqui. Então, esse é o baú. Vamos chegar aqui, ó. Tá aqui o baú do naufrágio. Lembrando que são sete. Pra você estar desbloqueando aí o traje da fronteira. Eu vou conectar isso aqui. E caso você já tenha desbloqueado, é 25 mil que vai pra conta fácil, fácil, beleza? Então é isso, moçada. Esse é o vídeo. Espero que vocês tenham curtido. Deixa o likezão. Galerinha, se vocês notaram um pouco de melhoria aí na qualidade do vídeo, é porque eu troquei minha placa. Tô muito feliz. Eu não consegui pegar uma RTX 3060. E depois eu vou fazer um vídeo aí falando minha experiência com ela. Como é que tá sendo e tal. Beleza? Então é isso. Bora que bora. Valeu, galerinha. Tamo junto. Deixa o like, se inscreve, ativa a notificação aí. E valeu. Fui. E vai vir muito vídeo aí, hein, galera. Vai vir vídeo top aí, hein. Se inscreve aí pra você não perder, mano. Simbora.